Olá pessoal! Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Iwasaki's Plays & Replays. Bem-vindos! Esta é a 8ª episódio da gameplay da Summon Eterna e, de novo, estamos no castelo escuro para enfrentar o Countender. Neste oitavo episódio da gameplay da Summon Eterna, estamos mais uma vez no Castelo Negro para enfrentar o Conde Xander. Será que dessa vez a gente vai conseguir? Podemos lê-lo esta vez? Venha comigo e veja-la! Bem-vindos! Acho que é isso aí. A gente pode ficar com um desejo extra e ainda não descobrimos bem o que é. Eu ainda não sei o que é o extra desejo, mas... Vamos continuar. Temos 700 Dark Matter. Então eu pensei que talvez possamos investir um pouco em defesa. E também... Seja... Talvez... Não, acho que não. Não, acho que não. Acho que por enquanto vamos manter esses três. Mais um pouco. Qualquer coisa. Tinha de novo. Temos sap. Então podemos investir em... Bem... Na verdade... Devemos... 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 Devemos Mendicarece... Devemos... Choose... Devemos... Eles estão formando. Algumasémentes... Devemos... Devemos... Não podemos fritar. Então... Devemos... ChegCAR isso... Nah... Acho que está bom assim... Acho que tá bem assim... Você vai... Vamos para isso. O que é? Lá temos? Last time we have played with the pistols, so this time we'll start with the ornaments. Not a good start. Oh my god, there are too many enemies. A business aside, so what should I do? Is this really necessary? Well, let's continue. Well, we have not... Really? Well, then, this is what I call not a good start, definitely. We have to restore health urgently. We have to restore health urgently. That's what I call not a good start. Good thing I have chosen the ornaments so he can attack enemies from afar. Alright, we have three gems here. We can apply bleed. A gente pode aplicar sangramento. Acho que é uma boa, vamos começar já. Um pouquinho mais agressivos. Nice! Nice. Nothing around here. Oh, here's the end. We shall explore further. We have two chests around. Let's take them. Oh, come on. I'll interrupt the ground pound. Ground smash. Whatever. Okay, we can choose between... Oh! This is nice! Not only we apply bleeding, but we can also deal more damage to bleeding enemies. We have five more enemies. We have five more enemies. And we can restore some health. That was great. Alright, let's go back. Upwarding is faster. Okay. That's good. That's good. So, it was... It was good to have been exploring before. So, if we can recover a little more life? Oh, my God! Oh, my God! We have a Mythic weapon! A Mythic Level 1 weapon! We are sure we'll get it. Look at this! Invoca a... Um... 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 Que acerta em uma distância curta E o especial invoca dois punhos gigantes Que atuam todos os inimigos na área do impacto Não vamos nem pensar muito Vamos pegar aqui outro sangramento Nice This is harder to manipulate It doesn't follow the enemy Since it's a short range A short ranged weapon Nice Something that we were really in need right now Exactly what we were doing Exatamente o que precisávamos Alright This special takes a little longer To activate as well We should use it We should use it wisely Let's not take ping To activate the dungeon To use my scapella Come on There's a chest The other side From above No 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos uma boa quantidade de dinheiro. Deve ser bom ter uma compra. Ah, como eu estava dizendo. Certo. O que é isso? Outra arma? A mesma que a minha. Mas aplica para a bairro. Não, eu não acho que estamos... Não, eu não acho que estamos comprando algo aqui. Acho que ele não vai comprar nada. Hum, a fruta é armadurada, né? Tá. Já sabemos como é que funciona. Nós já sabemos como a fruta armadura funciona. Ok, não há mais nada a fazer. Não há mais nada a fazer. Não há mais nada a fazer. Então... Vamos seguir a gente. Vamos lá. Vamos lá! Vamos simbolcular. Sonny, Bloodsucker, and Ellen White. They are quite strong. Even though I have a Mythic weapon, it's level 1, though. Maybe I should think about investing on some stronger weapon later then. I don't know. And here we have a Glacial Touch, Speed, and Pact with the Devil. I think I'm thinking Glacial Touch. I'm going to be with a Glacial Tock. I'm going to kill the enemy every time we get them. It's great. For me, it sounds good. And here we have a key. Oh, really? I want it. One more enemy. Where is it? Oh, here you are. Really? Oh, here you can exit. And here we have some other rooms to visit. Oh, it's a little bit below. A pouquinho mais abaixo. Alright, another key. Okay. Alright, the third key is right here. Now, we shall go to... Wait. There's another room. Now, we shall continue normally. Let's go to normal means. More enemies. One more to go. There we go. Whoop. No, cattle. Very good. Very good. Okay. Okay. All right. Okay. 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 E aqui temos algo... WAIT! WHAT?! Ah! Eu só dei avalti... Vamos continuar aqui... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos ter um tafato... Vamos ter um lobo... Gosto... E aqui... Bem... Here... Vamos ter um sap... E as podem fazer os caminhos... Não! Vamos agora! Mais uma sala lá para cima e vamos ver o que nos espera. Espera, vamos esperar. Vamos ver o que nos espera. 3 armas, vamos ver. Orion. Hum, isso é bastante interessante e é muito forte. Sim, eu vou tomar isso. Não tenho certeza. Então, se aplica o Poison? Sim, eu acho que sim. Bem, vamos tomar isso. E eu acho que eu vou pegar o Blade também. Ou Freezing. Eu acho que Freezing. Sim. 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 Eu achei bom. Gostei. O outro eu achei muito arriscado. É bom, mas é mais arriscado. Incendiário ou Pyromancer? Bem, nós certamente estamos faking Incendiário. Sim, tínhamos um взcélago. Já vamos aplicar Poison. Vc. Vc. Veja que... Vc. 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 Ok, vamos lá. Vc. Vc. É ando. Oh, no, I got it. It spreads like a poison seed around the place, randomly, probably. Then we have to destroy it in order to activate it. It is really nice. Ok, accurate heal, hand cap or healing strike. So, recuperar a vida para cada inimigo derrotado sem levar dano? Me sou bem interessante. Muito bom. Muito bom mesmo. Temos uma boa recuperada na nossa vida. Temos mais algumas salinhas para visitar. And that's what we are going to do. Let's visit some other rooms. It is very strong. Alright, so we have some weapons. We are not taking any of them. Now we have the chests. Let's go take them. And one below. Here we go. We've got some... We've got some money. We've got some strong weapons. We've got some weapons. Maybe this time we can face... We can beat the boss. Talvez dessa vez a gente consiga derrotar o chefe. Então, vamos lá. Make your bets. Façam suas apostas. O rei da escuridão. Ou o conde Zander. O rei da escuridão. Ou o conde Zander. Terrific. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descobrimos novas armas, armas fortes, armas poderosas, então é isso aí, 23 minutos de corrida E como de costume, vamos terminar por aqui, por esta hora, vamos terminar por aqui Nós já estamos terminando, um vídeo por corrida Então, agradeço a vocês por assistirem esse vídeo e espero que vocês veem na próxima Então, agradeço a vocês que assistiram esse vídeo e vejo vocês na próxima, certo? Nos vemos por aí